Música Curso de vídeo no DRC, 680 reais Música Apostila do curso, 15 reais Café Música Estoque para o Coffee Break, mil reais Música Equipamento de iluminação, 6 mil reais Música Cenário, 10 reais Música Câmera de vídeo, 7 mil reais Ilha de edição não linear Pronto, agora eu acho que é só idealizar mesmo Música Cinco mil reais O que aconteceu? Hum, bravo Música 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 Assistir aos vídeos dos alunos Música Não tem preço Passei muito bem, está vendo a gente que eu... Música Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada Música O eco de suas palavras não repercutem em nada Aí pessoal, ação, gravando Algumas coisas não tem preço Para todas as outras, use Mastercard Música 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 Música